Boa noite a você que acompanha a programação da Rádio Santa Cruz AM. Aqui Paulo Anderson e hoje estamos ocupando o espaço do programa Trabalhando com Transparência de Responsabilidade do Prefeito de Sítio Novo para reestabelecer a verdade dos fatos e esclarecer declarações inverídicas e infundadas que levaram a esse direito de resposta. Aqui, a partir de agora, a ex-prefeita de Sítio Novo, Vanira de Holanda Brasil, irá esclarecer para sua população e para todos que acompanham a programação da Rádio Santa Cruz AM a verdade dos fatos em relação aos problemas, as deficiências e as críticas que recebem hoje o sistema adutor de água da Serra da Tapuia. Acompanhe agora, com Vanira de Holanda Brasil, o seu direito de resposta em virtude das falsas acusações feitas aqui no dia 30 de outubro de 2017 no programa Trabalhando com Transparência. Boa noite, Paulinho. Boa noite, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Boa noite ao povo de Sítio Novo e, em especial, às famílias do distrito da Serra da Tapuia e da comunidade de Serra de Baixo. Eu vim hoje aqui, com muita tranquilidade, conversar com as famílias do meu município, de Sítio Novo, para esclarecer algumas questões sobre o problema tão polêmico que vem gerando tantos debates dentro do nosso município, que é o sistema de abastecimento de água do distrito da Serra da Tapuia. Eu vou começar historiando um pouco sobre o sistema adutor que foi construído na gestão anterior à minha. Todos sabem que eu fui prefeita durante oito anos no município de Sítio Novo. A nossa gestão iniciou no ano de 2005 e concluiu no ano de 2012. O sistema adutor da Serra da Tapuia foi construído na gestão anterior à minha. Foi um convênio com o Ministério da Integração Nacional, que custou cerca de um milhão de reais. Foi conveniado entre 1999 e 2000 e foi concluída essa obra pelo ano de 2002. O prefeito de Sítio Novo, em seu programa de rádio, veio a público me acusar das deficiências do sistema de abastecimento d'água no distrito da Serra da Tapuia. E eu gostaria de esclarecer a toda aquela comunidade sítio-nuvense o que de fato está acontecendo. Sabe qual é o problema do sistema adutor? Sabe por que a CAERN não quer recebê-lo? O grande erro nesse sistema adutor aconteceu durante a construção da obra em si. Foram sete quilômetros de canos no projeto que estavam previstos para ser todos canos de ferro e que foram trocados por canos de plástico em todo o percurso que os canos ficavam enterrados. Eu gostaria de perguntar ao prefeito e ao seu secretário quantas vezes vocês manusearam esse projeto. Se vocês tiverem esse projeto em mãos, apresente na Câmara de Vereadores antes de acusarem a mim, aos vereadores da oposição e ao povo de Serra de Baixa de danificar o sistema, eu desafio o prefeito senhor a mostrar o projeto original ao povo do distrito da Serra da Tapuia. Lá, prefeito, no projeto, além de todos os canos serem de ferro, o que evitaria qualquer ligação clandestina, o senhor também vai encontrar lá a saída de água para a ligação das 13 famílias na chegada do distrito, onde uma dessas residências é a minha casa. Ao contrário do que o senhor falou no seu programa, eu não furei clandestinamente os canos, não. Existe, sim, previsto no projeto original, a saída para atender essas ligações. As outras famílias do percurso foram solicitando à prefeitura suas ligações e foram sendo atendidas. Em diversas gestões, isso aconteceu. Até na sua gestão mesmo, prefeito, o senhor furou a adutora para atender um compromisso seu de campanha. E o que eu estou falando, eu posso provar, pois eu tenho as fotos da retroescavadeira da prefeitura, cavando o ramal para atender um fazendeiro do nosso município, que eu não vou citar o nome por questões de ética, mas que o senhor sabe bem quem é. A diferença da nossa gestão de 2005 a 2012, dos oito anos em que eu fui prefeita, para os dez meses dessa gestão atual, no tocante ao sistema de abastecimento d'água do distrito da Serra da Tapuia, é única e é crucial. Na época em que eu fui prefeita, era bombeado regularmente a água, eram atendidas as famílias da ruinha, as famílias do distrito e as famílias da Serra de Baixo. Atualmente, a gestão não priorizou o atendimento a todas as famílias. Quando o prefeito se refere que faz seis anos que o povo não tem água no distrito, ele falta com a verdade. Em nenhum ano, dos oito anos em que eu fui prefeita, faltou água nem no distrito, nem na comunidade de Serra de Baixo. Todos esses acontecimentos que vêm gerando esse debate dentro do município de Sítio Novo, parte da inconsequência do atual gestor ou da irresponsabilidade do atual gestor. Atribuir a mim e aos vereadores da oposição a ineficiência da atual gestão ou a incompetência por não conseguir abastecer as casas das famílias que necessitam de água é minimo e irresponsável ou então o prefeito está desmerecendo a inteligência do povo. Tanto é que eu estou aqui com o meu direito de resposta preservado para esclarecer a todas as famílias Sítio Novense o que de fato está acontecendo e trazer à tona a verdade dos fatos. É necessário que o prefeito de Sítio Novo desça do palanque, deixe de fazer a política e venha administrar o município. Para tanto, é importante que o prefeito deixe de buscar culpados aonde não existe e entenda que a responsabilidade dessa solução deve partir dele. É necessário, prefeito, que o senhor tenha um compromisso de atender todas as famílias da Serra de Baixo e do Distrito da Serra da Tapoia. A você que mora na ruinha da Serra da Tapoia e que tem a sua cisterna cheia de água, eu pergunto, seria justo o inverso da causa a água chegar só na Serra de Baixo e não chegar para você? Você que mora na ruinha, tem família que mora no percurso? É justo um ficar com água e o outro não ter água? A água é para todos. Nós lutamos e estamos prontos para lutar pelo direito de todos. Esse direito é tão assegurado que no ano de 2003 houve uma polêmica que terminou na Justiça. O ramal que atende as 13 famílias aonde também está incluída a minha residência não foi clandestino nem foi furado do cano do sistema adutor. Está previsto no projeto original essa saída de água para atender essas 13 famílias. E essas famílias estão aí na Serra de Baixo para comprovar. Foi exarado na época uma sentença no processo 1270-2003 que dava o direito a essas famílias permanecerem com sua água ligada e ainda deu um prazo de seis meses, salvo engano, ao ex-prefeito para fazer um sistema de retorno, autorizando assim a retirada dessa ligação de ida quando o sistema de retorno chegasse na altura dessas residências. Portanto, já existe esse direito garantido ao abastecimento d'água dessas famílias. Quando os vereadores se reuniram com o prefeito aqui na Promotoria de Justiça no município de Tangará, não foi dito ao promotor que existia uma sentença já dando o direito ao abastecimento d'água dessas famílias. Eu, pessoalmente, pude vir falar com o promotor e ele desconhecia desse assunto. A questão aqui não é abastecer ou deixar de abastecer. A questão aqui é priorizar o abastecimento para todos. Naquele momento foi assinado um termo de ajustamento de conduta onde o prefeito se comprometia a abastecer as casas de Serra de Baixo com carro-pipa o que não está ocorrendo atualmente. Se o carro-pipa quebrou ou se o carro-pipa precisa de manutenção óbvio que tem que ser feita a manutenção, mas as famílias não podem esperar, não podem ficar esperando. Então, contrata outro carro-pipa para abastecer. A água representa vida, tem caráter extraordinário e excepcional. Ninguém passa sem a água. O município se desenvolve com o passar dos anos. Só na nossa gestão fizemos no distrito da Serra da Tapuia 100 casas populares e na sede do município mais 300 casas populares. Então é necessário aumentar a oferta de água para o município. Isso é uma providência que tem que ser negociada na Caerne. Eu estive recentemente na Caerne e lá fiquei sabendo que o estado do Rio Grande do Norte tem dois municípios denunciados pelo Ministério Público que não estão pagando a água de seus sistemas adutor municipal porque o hidrômetro está quebrado. Para minha surpresa, um deles é o município de Sítio Novo. Eu quero dizer ao prefeito que procure a Caerne para ajeitar o hidrômetro se não vai chegar ao ponto do município ser penalizado. Quando eu recebi, prefeito, o município em 2005, eu recebi com água e com luz cortados. Nem por isso eu deixei de administrar, restabelecendo o equilíbrio do município. Eu não fiquei procurando culpados para perder mais tempo ainda. O povo estava sofrido demais, não podia esperar. Mas aqui na sua gestão, soluções vocês não encontram para os problemas. Já faz cinco anos que eu saí da Prefeitura Municipal de Sítio Novo e mesmo assim vocês, levianamente, me acusam e acusam os vereadores da oposição da sua incompetência. Procure uma assessoria para lhe ajudar. Não jurídica para brigar, mas sim uma assessoria técnica para administrar. O mandato passa rápido. Já está terminando o seu primeiro ano. A você, família, que reside na ruinha da Serra da Tapu, eu pergunto, você conhece a família de Domingos? Você conhece a família do Dona Regina? Você que mora aí na ruinha, conhece a família de Silvio Luroga? Você, meu amigo, é parente da família de Nerivã? Vocês conhecem seu João Canário, conhecido como João da Cuva? Alguém conhece o agente de saúde, Osani? Me diga aqui uma coisa, vocês me respondam. Vocês conhecem a família de Dino? Você conhece o meu de Mário? E Lula de Mário? Será que aí no distrito, na ruinha, tem algum parente de Antônio Vitorino? Tem algum parente de Titia? Vocês conhecem Chico de Mário? Vocês conhecem o advogado José Lio? Eu pergunto aqui também, Socorro de Barrinha, vocês conhecem? Chiquinho e Totonha, Orlando e Maria, vocês conhecem ou já ouviram falar nessas pessoas? Eu pergunto a você que mora aí na ruinha, elas têm que morrer de sede? Elas têm que ficar sem água? Porque o prefeito não tem a capacidade de abastecer a Serra do Meio, a Serra de Baixo e o distrito da Serra da Tapuia? Elas têm que serem sacrificadas porque ele só quer abastecer a ruinha? Meus amigos, puxem pela lembrança de vocês. Eu fui prefeita oito anos no município de Sítio Novo e tinha água em Serra de Baixo e tinha água no distrito da Serra da Tapuia. O ex-prefeito Neném, não sei porquê e não estou aqui para justificar nem para acusar, ele não conseguiu manter um regular abastecimento. O prefeito Edilson Júnior, ele está prefeito para resolver os problemas. Quando a pessoa não tem capacidade de resolver os problemas da população, ou ele entrega para o vice-prefeito, ou ele vai buscar essas soluções aonde tiver. E é muito fácil de solucionar esse problema. Não tinha necessidade de ter arrancado os canos dessas famílias, de forma alguma. A semana tem sete dias, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Será que durante esses sete dias o senhor não pode tirar uma manhã para abastecer o sistema de Serra de Baixo? A você, família, que mora aí no distrito, a você que mora na ruinha, eu lhe pergunto. Vai lhe fazer falta, se na segunda-feira esse abastecimento for para a Serra de Baixo? Você que vai ter sua casa abastecida na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. Vai lhe fazer falta, se o abastecimento da segunda-feira até meio-dia for para a Serra de Baixo? Vai lhe fazer falta, porque para essas famílias que estão morrendo de sede, vai. É injusto você escolher as caras das pessoas que você vai atender numa política pública. Mais injusto é, prefeito, você proferir mentiras para maquiar sua incompetência dizendo que a culpa é da ex-prefeita Vanira e dos vereadores da oposição. Entre o meu mandato e o seu mandato, tiveram quatro anos de ex-prefeito Neném, Neném Xavier, ser o correligionário, e eu tenho de testemunha do nosso trabalho a comunidade da Serra da Tapuia. Essa conversa de dizer que fecha o registro e o povo abre, isso é conversa fiada. Todos estão interessados em solucionar esse problema. Só sabe a importância da água na vida de uma pessoa aqueles que não a têm. Se existe vídeo rolando em internet, eu posso lhe assegurar que não foi feito nem orientado por minha pessoa. Mas a democracia é desta forma que acontece. As pessoas têm todo e total direito de denunciar e pleitear as soluções para as suas necessidades. Sabe por que, prefeito, essas famílias de Serra de Baixo estão pleiteando esse direito à água? Porque é desde o ano de 2004 que elas já tinham esse direito garantido com suas residências ligadas no sistema adutor. E só agora, na sua gestão, é que o senhor veio com essa conversa que a água não chega no distrito para arrancar os canos que abastecem essas residências, alegando que essas ligações são clandestinas. A água não estava chegando há dois anos em nenhum lugar, porque não estava sendo ligado o bombeamento do sistema adutor do distrito. A nossa gestão provou durante oito anos que o sistema atende as duas comunidades. E quero ainda dizer ao prefeito que no ano de 2012 foi feito pela prefeitura um projeto de redimensionamento dessa adutora com a construção de mais uma caixa d'água, vizinho à caixa d'água atual, para atender os conjuntos residenciais que nós construímos junto ao ginásio poliesportivo, chegando até o senhor Raimundo Barros. Por que, prefeito? O senhor não vai atrás desse recurso. O projeto está aí na prefeitura. Não fique mandando os vereadores da oposição ir buscar recursos e projetos para o município, não, porque isso é papel do prefeito. O papel do vereador é fiscalizar e legislar. E é porque o senhor já foi vereador. Eu pensei que o senhor sabia disso. Ao invés, prefeito, do senhor estar incomodado com o vídeo de internet, o senhor deveria ter pegado aquele vídeo, ter ido à Câmara de Vereadores, convocado os nove vereadores, e ter vindo para o poder público estadual, mostrar ao governador do estado, ao secretário de recursos hídricos, a necessidade pela qual o município está passando. Mas não. O senhor preferiu criar uma guerra entre a Serra da Tapu e a Serra de Baixo. Hoje, o que eu vejo é um carro de som em frente à igreja do distrito da Serra da Tapu, como aconteceu no dia nove passado, com a autoridade policial em cima do carro de som, convocando o povo do distrito a ir para a Câmara de Vereadores brigar com o povo de Serra de Baixo. Meu povo, a solução da água só vai ser encontrada quando todos se unirem, quando todos derem as mãos. É difícil, mas tem solução. Basta ter competência. Durante os oito anos da nossa gestão, nós trabalhamos muito para resolver essa questão hídrica do município de Sítio Novo. Além de construir vários reservatórios, assuntos, barragens, a gente também construiu alguns sistemas de abastecimento d'água. O da comunidade Oiticica, Vaca Brava, Carrasco e também da comunidade São Pedro, Salgadinho e Catolé. Esse sistema de abastecimento d'água específico da comunidade São Pedro, de Salgadinho e Catolé, foi ligado na nossa gestão, teve água nas torneiras, foi fiscalizado, inclusive na gestão do ex-prefeito Nenê, onde o mesmo recebeu uma recomendação para regularizar o abastecimento daquelas comunidades. Infelizmente, falta a vontade do gestor em ligar a água. Não adianta ter uma torneira na sua casa se você não ligar a água. Da mesma forma, é um sistema de abastecimento d'água. Não adianta ter um sistema para a comunidade se o gestor não der o comando de ligar a água, de fazer a manobra para atender o sistema. Com esse grande racionamento, tudo é questão de manobra. Um calendário de abastecimento d'água solucionaria essa regularidade no abastecimento. Cada família se programaria para receber a água no dia que estivesse destinado no calendário. É outra solução que pode ser adotada no município de Sítio Novo. Porém, tudo parte primeiro do compromisso do prefeito em querer solucionar. Palanques políticos devem ficar previstos nas campanhas políticas. Não estamos mais em campanha política. Não existe prefeito dos meus. Existe prefeito de todos. O prefeito, quando é eleito, ele tem que ter claro e discernido na sua cabeça que ele vai administrar um município para todos. Ele não pode escolher cara. O que está faltando ao prefeito de Sítio Novo é ele compreender o que é uma administração pública. É ele entender que foi eleito para administrar para todos. E para finalizar essa nossa conversa, mais uma vez eu vou frisar que a nossa gestão durante os oito anos já provou para toda a comunidade do distrito da Serra da Tapuia que é possível atender Serra de Baixo e o distrito. Para tanto, é necessário que o prefeito saia dos palanques, tenha responsabilidade, arregasse as mangas e trabalhe em busca das soluções desses problemas. Criar essa polêmica, jogar as famílias do distrito contra as famílias de Serra de Baixo, inventar mentiras, proferir acusações a mim, aos vereadores de oposição e às famílias de Serra de Baixo, não vai solucionar o problema. E é por isso que eu venho hoje aqui e virei tantas vezes sejam necessárias para restabelecer a verdade. Não vai ser com mentiras, com comícios ou jogando as famílias do distrito contra as famílias de Serra de Baixo, contra a minha pessoa, contra os vereadores da oposição que vai ser solucionado esse problema. Esse problema parte primeiramente da sua vontade, mas quando o gestor opta por ficar contra o povo, existe a justiça. E é isso que o povo de Serra de Baixo está buscando, um direito que eles já faziam uso desde o ano de 2004 e que agora, por questões políticas, o senhor tirou. Dizer que vai colocar água na cisterna da igreja e que essa comunidade vai pegar lá, é um retrocesso para o desenvolvimento de sítio novo. Encontrar nas estradas de sítio novo barril em lombos de jumentos ou pessoas carregando nas costas galões de água é a prova do atraso. Socorra, prefeito, o povo de Serra de Baixo. Eles são famílias, não são vândalos. Eles precisam e têm o direito a água. Lá, existem crianças, pessoas idosas, hemofílicos, pais de família e mães de famílias que merecem respeito e atenção do poder público. E aos meus amigos do distrito, as famílias decentes, eu sei que vocês vão se sensibilizar com essa causa e juntos com o povo de Serra de Baixo vão encontrar a melhor solução. Hoje, o povo de Serra de Baixo luta para também ter direito à água. Nunca, em nenhum momento, eles quiseram atrapalhar o abastecimento do distrito. Eu sei que vocês conhecem todas essas famílias que moram no percurso. Eu já falei o nome de algumas aqui e tem outras mais. Eu sei que vocês sabem da decência dessas pessoas. Eu sei que vocês não vão acreditar nessas mentiras que estão sendo inventadas, que estão sendo ditas pelo prefeito e pela sua equipe. A água, meus amigos, é um direito de todos. A água é vida. Juntos, as famílias serão mais fortes. O distrito da Serra da Tapuia com a comunidade de Serra de Baixo unidos vão conseguir superar esse problema. Até porque a verdade sempre vem à tona. Como está acontecendo agora que eu estou aqui no seu programa de rádio para desmentir todas as mentiras proferidas pela sua pessoa contra mim e contra os vereadores da oposição. A todos os meus amigos de Sítio Novo quero deixar aqui um abraço carinhoso e dizer a vocês contem comigo em todas as lutas para defender principalmente o direito de acesso à água um direito fundamental à vida. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade se Deus quiser. Encerramos aqui a transmissão do direito de resposta concedido à ex-prefeita de Sítio Novo Vaneira de Holanda Brasil com o intuito de reestabelecer a verdade em relação aos fatos relatados no dia 30 de outubro de 2017 pelo prefeito de Sítio Novo no programa Trabalhando com Transparência. de Sítio Novo de Sítio Novo Legenda Adriana Zanotto